Gente, olha o tanto de pernilas, olha o tanque que tá subindo ainda, olha Gente do céu, nossa, a segunda vez que eu tô filmando pra vocês verem, gente Olha o tanque que tá subindo aqui, tá? Então é isso aí, gente, olha, é eficaz, eficaz Essa armadilha aí tá aprovada É a vingança Olha o tanque que tá subindo aqui Olha o tanto, gente, tá subindo, ó, lá de baixo Olha lá, tá vendo o tanto que tá subindo? É, é verdade Gente, olha o tanque que morreu hoje de tarde, ó, aqui embaixo Aqui, ó Ó, vocês estão dando pra vocês verem, tá subindo lá de baixo, ó Ó Ninguém, o céu não pode abrir isso aqui É, não pode abrir isso, não Mas o céu não atormenta, gente, imagina esse tanque de pernilas longas no seu ouvido Olha, eles estão entrando, ó, saindo aqui de dentro e subindo Ó Olha Que legal Vocês estão dando pra vocês acompanhar aí Olha, vou com o meu adotinho do outro ângulo pra vocês verem Olha Gente, gente Olha Olha, gente Olha, tá conseguindo acompanhar aí, gente Olha, subindo, ó De tardezinha, viu, gente Com o sol se põe que ele sobe Ah Então, olha pra você ver Tem até musquidadeng aqui, tá Tem mesmo Tem até musquidadeng Olha, é dos grandão, ó Dos grandão, quando é esse pauzinho Imagina esse tanto mosquito em água suja Eu não sabia, ó De fossa Eu acho que deve ser por isso que a gente fica E é bem simples de fazer, viu, gente Bem simples mesmo Não tem erro Você enfia lá, ó, no buraco Corta um litro Encaixa A gente ensinei aí, viu, gente Olha o outro vídeo Vocês vão aprender aí, ó Fazer essa armadilha pra pernilongo Gente, imagina O outro vídeo tinha pouco Agora esse aqui Eu fiquei no norte de boca aberta No final da tarde Só tinha dois no vídeo anterior Você viu Quando eu fiz ontem Tinha dois Tinha entrado Assim que eu acabei de colocar Dois entrou Aí de manhã tinha mais Tinha umas dez de manhã É agora de tarde Olha só o tanto Impressionante Ele subindo lá Olha ele subindo Olha ele subindo Então, gente Aí, ó Ele sobe E não consegue descer mais Então, valeu, gente Quem gostou da armadilha aí Curte e compartilha Pra ajudar outras pessoas aí, viu Tchau, galera Tchau, tchau